De maneira prática, real, qual é a maneira de a gente encontrar o nosso coeficiente de mola? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Bom, basicamente, o coeficiente de mola é a relação entre a carga e o recalque. Ou seja, como é que eu defino o coeficiente de mola para lançar na minha estrutura, para avaliar um bloco de coramento, avaliar um radier, entre outras necessidades? Eu preciso entender qual vai ser a carga que vai atuar na minha fundação e o recalque admissível por aquela fundação. Por isso, quando a gente está falando de coeficiente de mola, a gente não pode pensar somente no nosso tipo de solo. Não é só ele que vai influenciar. A nossa fundação também tem um papel muito importante. Por exemplo, um solo argiloso com uma estaca de 30 ou uma estaca de 80 vai ter uma relação completamente distinta. Então, eu preciso entender qual vai ser a carga que eu vou aplicar e o recalque que vai acontecer, o recalque que vai ser gerado em função dessa carga aplicada. E aí sim, eu vou ter o famoso coeficiente de mola. Legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.